Hi guys! Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram pelo título, no vídeo de hoje vou fazer um tour pela minha penteadeira nova, vou organizar junto com vocês, decorar, mostrar todos os detalhes. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo! Então gente, essa é minha nova penteadeira branquinha com os pés palitos de madeira, eu comprei num site chamado Casa V, vou deixar o Instagram aí na descrição do vídeo pra vocês, e gente, achei ela perfeita! Ela tem um gavetão só, não vem com repartição, eu achei um pouquinho fina, né, a altura da gaveta, mas tudo bem, dá certinho. Mandei fazer com um rapaz um tampo de vidro, eu tinha um tampo na minha penteadeira anterior, porque isso protege, não deixa a mão inchar, é bem mais prático. Então eu mandei fazer esse tampo de 4mm, tá? E com esse mesmo rapaz, eu pedi pra fazer esse espelho maravilhoso, gente! Olha isso, que sonho! Eu sempre quis ter um espelho desse com LED, e esse LED aqui, ó, é touch, então eu posso aumentar e diminuir a luz, ó, vou ver se dá pra mostrar. Eu diminuo e aumento, desligo, ligo, gente, é a coisa mais perfeita, achei que ficou lindo aqui no meu cantinho, e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou decorar e organizar tudo isso. Gente, vou começar mostrando pra vocês essa primeira caixinha, que vai ser decoração aqui da penteadeira, que é nesse vidro canelado, que eu sempre quis ter uma caixinha dessa, eu acho muito fofinha, acho muito elegante, ela é com esse ferro envelhecido aqui, nesse dourado, e dentro ela tem um espelho também, ó, tem um espelho aqui dentro, e eu comprei duas caixinhas dessa, essa pequenininha e num tamanho maior. Pra que que eu vou usar essa pequenininha? Eu pretendo colocar o meu algodão e cotonete, porque eles estão num potinho que fica um pouco grande aqui pra penteadeira, então acho que eu vou repartir aqui com algodão e cotonete, e na outra eu vou colocar meus acessórios, que não são muitos, eu não uso muito acessório, então vai caber certinho na caixinha, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha só, gente, essas são as duas caixinhas, ó, iguais, uma maior e uma menor, e eu pretendo colocar desse jeitinho mesmo, uma em cima da outra, aqui no meio da penteadeira, acho que vai ficar bem legal, e aqui nessa de baixo, eu já coloquei meus acessórios, que são bem pouquinhos, então coloquei aqui, mais pra frente eu vou colocar, comprar aqueles saquinhos individuais, pra colocar cada um dentro do saquinho, ficar separado, mais protegido, né, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Vou colocar aqui no meio da penteadeira, e nesse outro aqui eu vou colocar o algodão e o cotonete. E aí E aí Gente, próxima etapa, eu vou utilizar essa caixinha aqui de bambu, que, na verdade, eu tinha comprado pra colocar lá na cozinha com alguns potinhos de tempero, sal, mas eu acho que vai ficar bem legal aqui na penteadeira, então vou usar aqui mesmo. E eu vou deixar o link na descrição, tudo que eu tiver o link eu vou deixar pra vocês na descrição, então depois é só dar uma olhada, tá bom? E a minha intenção é colocar essa caixinha aqui nesse cantinho e colocar todos os produtos que eu uso depois do banho. Então, olhinho de cabelo, todo o meu skincare eu pretendo colocar aqui, então o que coubera eu vou mostrar pra vocês, vou colocar tudo aqui dentro dessa caixinha. Vou começar colocando a minha água thermal aqui nesse cantinho. Vou colocar esse tônico aqui da The Body Shop, que eu gosto bastante, pra pele oleosa é ótimo. Do lado, vou colocar meu protetor solar, esse daqui é sem cor, da Filtrum, ele é ultra seco, então pra quem tem pele oleosa também é maravilhoso. Vou colocar esse outro protetor da Adicus com cor. Eu não uso tanto ele, porque ele é bem grosso, mas eu sempre dou um jeito de usar pra terminar com ele, mas eu prefiro protetores mais finos, sabe? Que não adicionam tanta textura pro rosto. Eu tenho esse outro protetor aqui solar também, que é da Isidin, esse daqui é com cor, na cor clara. Esse sim eu gosto bastante, pra trabalhar principalmente, porque fica protegido, já dá uma uniformizada na pele, né? Eu gosto bastante. Quero comprar o protetor da Isidin sem cor também, que eu já ouvi falar muito bem. Assim que terminar esse, eu vou comprar o da Isidin sem cor. Do lado, eu vou colocar creme de corpo, que eu sempre uso depois do banho, então eu vou colocar esse daqui da Neutrodina, hidrata e suaviza, que ele é bem gostoso, bem cheirosinho, eu gosto bastante dele. Vou colocar também esse hidratante da Giovanna Baby, de Blank Vanilla, ele é bem cheirosinho, tem umas esferas de vitamina E, que é bem legal. Vou colocar aqui também. Nesse cantinho, eu vou colocar meu óleo da Kerastase, o Elixir Ultime, gente, eu ganhei esse olhinho do meu namorado, e ele é simplesmente perfeito. É de vidro, o potinho é cheiroso, nossa, é maravilhoso. E, sem contar que já é uma decoração, né, de tão lindo que é. Vou colocar também meu olhinho da Vela, que é o Oil Reflections Light, que eu sempre falo muito dele aqui no canal, eu amo, ele é maravilhoso, super cheiroso. E vou colocar esse olhinho também da Ice Professional, o Tummy My Hair, que ele é muito cheiroso. Desses três, esse é o mais cheiroso, gente, ele é muito bom, não pesa o cabelo. Se vocês quiserem testar, tem no site dela, usa, tem vários produtinhos importados, e esse daqui é maravilhoso. Vou colocar também esse produtinho aqui da Simpor Organic, que é o Ox Resveratrol, gente, que eu comprei há um tempo, tô usando todo dia, e tô amando, é simplesmente perfeito esse produtinho. E, geralmente, eu faço duplinha com esse outro produto aqui, também da Simpor Organic, que é a Niacinamida, que é maravilhoso, né, pro rosto. Então, eu uso esses dois à noite, de manhã, tanto que ele já tá quase na metade de tanto que eu uso. E, assim, perfeito os dois. Amo, amo, amo. Assim que acabar, quero comprar mais. A Simpor Organic me impressionou, é uma marca que eu sempre ouvi falar, nunca tinha comprado, e eu, simplesmente, que é apaixonada pelos produtinhos. E, por último, vou colocar esse hidratante aqui, que é esse da Neutrodina Mate 3 em 1. Então, ele tá acabando, vou terminar de usar ele, então, vou deixar ele aqui, que eu uso também na minha skincare, depois desses produtinhos da Simpor Organic. Gente, então, ficou assim essa caixinha, com todos os produtinhos que eu uso depois do banho, antes de dormir, pra finalizar o cabelo. Então, ficou basicamente tudo aqui, minha skincare também. Acho que ficou bem legal essa duplinha aqui, né, de decoração. E agora, vamos para os pincéis. Vou colocar uma velinha aqui no cantinho, que essa vela é super cheirosa. Eu comprei ela no Angelone, que é um mercado aqui da minha cidade. Não sei se tem no Brasil todo, mas ele tem várias velinhas, né, do próprio mercado. Esse daqui é de patchouli, vanila, e eu amo, é super cheiroso. Super deixa cheiroso o ambiente, mesmo sem acender, então, é bem gostoso de deixar no quarto, pra deixar um cheirinho bem aconchegante. E, gente, o que eu fiz com os pincéis foi... Eu não tenho ainda, é, meio que definido como que eu vou deixar os pincéis. Então, eu coloquei nessa caneca aqui do Starbucks, que eu comprei quando eu viajei pela primeira vez de avião, então é bem especial. Coloquei os pincéis menores aqui. Mas eu pretendo comprar um potinho que é dessa mesma linha, só que ele é mais curtinho, ele é basicamente dessa espessura aqui, pra colocar todos os pincéis. Acho que vai combinar mais aqui com a proposta da penteadeira. Mas, por enquanto, vai ficar esse daqui com os pincéis menores. E esse potinho aqui, que é de uma vela que eu tinha, eu coloquei os pincéis maiores, tá? Vai ficar tudo aqui exposto. Não tenho muito problema com ficar exposto. Vou comprar um higienizador de pincel da Clasvogue, que eu tinha e eu amava, acabou. Mas eu vou comprar, então, sempre tô higienizando. Vou deixar aqui também. E, basicamente, na parte de cima da penteadeira vai ficar assim, todos os produtinhos que eu uso, cotonete, algodão, meus acessórios, os pincéis e essa velinha. Acho que ficou bem bonitinho, bem organizado e bem clean, que é do jeito que eu gosto. E, basicamente, na parte de cima da penteadeira vai ficar assim, todos os produtinhos que eu uso, cotonete, algodão, meus acessórios, os pincéis e essa velinha. Vamos agora pra parte do gavetão, que eu vou colocar todos os meus produtinhos de make aqui. Gente, eu não comprei ainda organizadores nem divisórios pra organizar meus produtos. Vou comprar mais pra frente, mas, por enquanto, não vou conseguir organizar com nenhuma divisória e nenhum organizador. Então, eu vou colocar tudo aqui dentro mesmo, tá? E eu vou dar uma dica pra vocês que na minha penteadeira anterior eu fiz e, gente, outra vida, tá? Que foi colocar, forrar aqui o fundo da gaveta, onde fica as maquiagens, de papel contact. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, que tá brilhando, é porque eu colei esse papel contact na penteadeira toda, na parte de dentro. Porque se cair maquiagem não mancha, é só passar um paninho aqui e já tira toda a sujeira. E eu acho incrível, tanto aqui em cima o vidro pra proteger e aqui também o papel contact, tá? Então, vou colocar todos os meus produtinhos de make aqui, que não são muitos, pra começar a organizar junto com vocês aqui dentro. Coloquei todos os meus produtinhos aqui, gente. Tudo isso tava dentro do meu guarda-roupa, mas tava me dando uma agonia, eu não via a hora de comprar essa penteadeira pra tirar do meu guarda-roupa. Agora, até que, enfim, vou conseguir organizar tudo. É... Eu tenho essa caixinha aqui... Opa! Eu tenho essa caixinha aqui pra conseguir dividir um pouco das coisas. Tem a tampinha e a própria caixinha aqui mesmo. Então, vai dar pra dividir um pouquinho. E agora, eu vou começar a colocar aqui tudo com vocês, tá? Vou começar colocando as minhas paletas aqui nesse cantinho. Então, eu tenho essa paleta aqui da Katarina e Rio, que é de sombras coloridas. Tenho essa da Anastasia de iluminadores. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. São lindos, lindos, lindos. Tenho também essa daqui da Bruna Tavares, que eu acho que é a Peone. Que eu acho perfeita, porque eu amo sombra rosa, brilhosa e esses marronzinhos assim. Então, eu acho ela muito linda. Tenho também essa... Esse estojinho da Contenho Grama, quando ela ainda não era nova Contenho Grama, né? Então, eu tenho algumas sombras aqui que eu comprei unitárias. Tá bem velha, tanto que o espelho aqui já tá caindo. Só algumas sombrinhas, que são básicas, né? De transição. Essa daqui é um pouquinho mais escura. E são ótimas, eu adoro. Tenho também essas duas aqui. Essa da Anastasia, Modern Renaissance. Que é maravilhosa, eu amo. Principalmente essa daqui eu sempre uso pra finalizar a sombra. O único problema dessa paleta é que ela é de veludo. Então, gente, fica tudo manchado. Dá uma dó, mas fazer o quê, né? O importante é as sombras estarem inteiras, né? Vou colocar aqui no cantinho. Opa, vocês estão tremendo. Tenho essa paletinha aqui, Mega Nude. Mega Nude da Louis Ansi. Que eu ganhei da minha amiga muitos anos atrás ali. Ne te ama, amiga, obrigada. Tenho também essa paletinha aqui que eu comprei há muitos anos na Shein. Que são de sombras opacas, neutras, nudes. E eu amo também. Vou colocar essa plaquinha. Que eu uso pra colocar a base, alguns produtinhos. Vou colocar essa caixinha com acessórios, gente. Pinça, Curvex, apontador, tesourinha. Essa escovinha aqui de cílios que eu uso pra pentear a sobrancelha. Então, vou deixar aqui no cantinho. Eu deixo sempre uma toalhinha aqui, tá? Pra limpar pincel. Enfim, se precisar de alguma toalhinha. Então, é bom sempre ter. Aqui dentro dessa caixinha, a outra parte dessa daqui, eu coloquei todos os meus pigmentos, glitter. Coloquei essa colinha de glitter aqui da NYX também. Então, ficaram todos os glitters e pigmento dessa caixinha. Não tenho muito, então coube certinho. Eu tenho algumas caixinhas de cílios aqui. Que é dessa marca Decácia. Que, pra quem não sabe, eu já trabalhei como maquiadora. Então, eu tinha esses cílios aqui quando eu atendia. E não atuo mais. Fazem muitos anos que eu não maquio ninguém. Mas ficaram esses cílios aqui. Na verdade, gente, das maquiagens que eu tinha, quase nada eu tenho mais. Muita coisa eu dei embora, venceu. Então, quase nada ficou. E tenho também essas cartelinhas de cílios aqui. Que eu comprei também há muitos anos. Na Shein. Que são cílios mais fininhos, né? Mais delicados. Mas eu não sou muito de usar cílios. Então, fica só por precaução. Esses cílios aqui, gente, eu vou colocar mais no cantinho de cá. Aqui atrás. Pronto, ó. Os cílios ficaram aqui atrás. Como eu não uso muito, é mais fácil deixar aqui, né? Ah, gente. Tenho também essa paletinha aqui da Avon. Que é bem antiga. Que era da minha mãe. Mas ela não usava. Então, me deu. Essa daqui eu acho maravilhosa também. São bem lindas as sombras. Bem brilhosas. De pó, eu tenho esse benai na cor banana. E tenho também o benai na cor camel. Que é a que eu uso mais pro meu rosto. Quando eu tô um pouquinho bronzeada. Que dificilmente acontece. Eu misturo esses dois, tá? Mas geralmente eu uso essa daqui mesmo. Então, eu vou deixar os pós aqui. Tenho também esses dois pós aqui da Vult. Que tão velhinhos. Esse daqui eu já usei bastante como contorno. Que eu sou bem branquinha. Então, ele dava como contorno pra mim. E também esse daqui que tá quebrado a tampinha. Eu não uso mais esses pós. Muito raramente. Eu uso mais esses daqui solto. Que eu gosto mais. Acho mais leve. Mas eu deixo aqui, né? Se precisar, tem. Tenho esse blush da Vult Mosaico. Que eu usei bastante. Achei ele muito bonitinho. E eu tenho essa amostrinha de blush aqui. Que é da Natura. Na cor... Ai, gente. Não tem a cor. Deixa eu ver se tem. Ah, na cor rosa. Só que, na verdade, ele é mais coral. Ele é um coral com um pouquinho de... De cintilância. Não dá pra vocês verem. Eu acho na câmera. Mas ele é bem... Coralzinho mesmo. De iluminador, eu tenho esse daqui da Natura. Que é bem lindo. Só que eu tenho que tomar cuidado. Porque quando eu pego nessas partes mais escuras, acaba ficando escuro na minha pele. Então, eu tenho que pegar mais na parte branquinha. Tenho também esse iluminador. Que, gente. É da Bittarra. Na cor... Ai, não tem cor, gente. Só tá pó iluminador mesmo. Que é nesse cor de manteiguinha. Ele é bem bonito. Eu gosto bastante. Tem esse contorno aqui da MAC. Que eu só uso ele, basicamente, porque eu só tenho ele. Então, já tá fazendo um buraquinho aqui. Que é o Harmony. Aquele bem famosinho, né? E eu amo, amo, amo. Essa cor fica bem bonita na cor da minha pele. Vou colocar esse sabonete da Granado de Glicerina. Que eu uso, às vezes, pra pentear a sobrancelha. Que deixa ela bem em pézinha. Bem com os fiozinhos controlados. Vou deixar aqui no fundo. Tenho a minha base. Que, no momento, essa é a única base que eu tenho. Porque a outra eu derrubei no chão. Quem me acompanha no Instagram viu. Eu derrubei no chão, que era da Natura. Eu gostava bastante, mas quebrou. Espatifou aqui no chão. E é a Estudifix. Da MAC. Na cor N4.5. Que eu gosto bastante. Pretendo comprar uma base. Essa semana ainda é da Boticário. Que eu vi que... Acho que vai ficar legal pra minha pele. Se eu comprar a mosa pra vocês. Vou deixá-la deitadinha. Porque não tem como deixar... Em pé. Aqui na penteadeira. Porque, como eu disse, não é muito alta a penteadeira. Gente, eu tenho também essas camuflagem da Maquie. Que eu usava em atendimento. E eu tenho na cor Snow. Na cor Cacau. Que essa daqui, na verdade, é pra usar como contorno. E essa aqui como corretivo. E tenho também na cor Vanilla. Que é um pouquinho mais amarelado. E são camuflagens ótimas. A Maquie é uma marca bem legal. Tenho esse... Ai, gente. Sumiu o nome? Primer. Primer da Revlon. Que é bem antigo. Não sei nem se tá vencido. Porque como não é... Como é importado. Não tem vencimento, né? Mas eu tenho esse daqui da Revlon. Tenho também... Esses produtinhos aqui pra corrigir sobrancelha. Da Anastasia. Tenho na cor Dark Brown. E na cor Taupe. Essa daqui é um pouquinho mais clara. Essa daqui é um pouquinho mais escura. Elas são ótimas, gente. Só que ela dá uma ressecada. Pra usar daí tem que... Põe um produtinho pra deixar emoliente. Vou deixar aqui perto da parte dos olhos. De rímel eu só tô com esse da Maybelline. Então vou colocar aqui junto com os acessórios. Ah, tenho também... Esse blush aqui da Natura. Que tá quebradinha a tampa. Que é rosinha. Bem bonitinho. Vou deixar as esponjinhas aqui no canto. Eu tenho essa da Mari Saad. Que na verdade eu tenho que comprar uma ou outra. Que essa daqui já tá bem... Acabadinha. Tenho essa daqui da Beliz. Que é muito boa pra apanhar pó. E colocar... Passar pó debaixo do olho. E tenho essa daqui que eu acho que é da Beliz também, gente. Só que ela é bem mais durinha do que essa da Mariana Saad. Tenho essa colinha de cílios da Atelier Paris. Vou deixar ela aqui do lado dos cílios. E agora eu vou colocar os batons. Vou colocar aqui atrás mesmo. Porque geralmente eu uso mais lip tint hidratante com cor da Nivea. Então eu vou colocar esse batom aqui da MAC. Que é o Rubiu. Vermelhão da MAC. Maravilhoso. Eu tenho também um outro da MAC. Que é mais cor de boca. Mais rosadinho. Mas não tá aqui. Eu acho que tá em alguma bolsa minha. Tenho esses dois batons líquidos aqui da Eudora. Que são bem antigos. Na cor... Esse daqui é o Púrpura. E esse daqui é o Bordeaux. Nossa, eu usei muito esses dois, gente. Esse daqui eu usei, acabou. Eu comprei de novo. Eu amo esses dois. Ah, tenho esse corretivo aqui da Natura, gente. Que eu não gosto muito. Não dá muito certo. Mas tá aqui pra acabar com ele. Tenho esse lápis de olho aqui da Vult. Que é clarinho. Pra linha d'água. Vou colocar aqui. Tenho esses três lápis de... Na verdade, gente. Esse daqui é... De olho. Esse lápis de olho aqui, marrom. Que não tem marco. Tenho muitos anos. Então, as coisinhas de olho eu vou deixar aqui. E tenho esses dois aqui de boca. Que é um da Marquette. Na cor Bordeaux. E tenho esse daqui da Eudora. Na cor vermelho Diva. Que é nesse vermelhinho aqui, mais fechado. Tenho esse... We Tint da Vult. Que na verdade foi um brinde de uma compra que eu fiz na época cosméticos. Venho... Esse daqui que eu acabo usando só a cor... O gloss. Que ele é bem bom. Eu uso, então, bastante o gloss. Tenho esse daqui da Payot. Que é o batom da Mari Saad. Na cor... Ai, não tem mais cor, gente. Boca nada. Boca nada. Que é nesse nudizinho. E tenho também um brilhinho aqui da Payot. Um brilho labial. Que eu não uso muito. Ele era transparente e ficou rosa. Porque eu passo em cima dos batons. Então ficou rosinha. E, gente, vou deixar esses dois pincéis aqui. Esse da Vult. Não, da Vult não. Da Dylos. E esse... Da Avon. Aqui dentro. Porque não cabe ali no potinho de pincel. Então vou deixar só esses dois aqui mesmo. Porque não tem onde colocar ali. Não cabe. Organização da gaveta finalizada. Gente, eu sei que não ficou a coisa mais linda e organizada. Porque não tem os organizadores, né? Então só coloquei aqui dentro mesmo. Mas é pouca maquiagem. Então não fica aquela... Aquele monte de maquiagem em cima da outra. Dá pra espalhar bem. Acho que ficou bom. Apesar de não ter os organizadores. Vai dar pra me virar por enquanto. Gente, organização finalizada. Coloquei essa cadeira aqui. Que por enquanto vai ser essa. Mas eu pretendo transformar esse cantinho. Colocar uma prateleira aqui com uma plantinha caída. Pretendo comprar um tapete fofinho. Enfim, quero transformar esse cantinho de maquiagem. Pra ficar um cantinho bem aconchegante, né? Pro momento que eu estiver fazendo meu skin care. Me maquiando. Então assim que eu tiver tudo pronto. Eu mostro aqui pra vocês. Eu trago no canal pra vocês. Deixei também um lixinho aqui. Na verdade eu acho que eu vou colocar no cantinho de lá. Mas vai ficar assim por enquanto. Eu gostei. Amei. Aqui em cima ficou do jeitinho que eu queria. Eu queria muito essas caixinhas aqui. Queria também essa de bambu. Então acho que ficou bem bonitinho. Se tiver alguma mudança aqui nesse cantinho de maquiagem eu mostro pra vocês no canal. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu amei, amei, amei. Ela é bem menor do que a penteadeira antiga que eu tinha, né? Mas eu queria mesmo a penteadeira menor. Pra ficar mais clean. Pra não pesar tanto no ambiente. Gente, então era isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei a minha penteadeira. Acho que esse espelho com LED aqui deu toda a diferença. Eu amei. Tô apaixonada no meu cantinho. Vou transformar ainda mais esse cantinho. Vou mostrar pra vocês. Mas por enquanto é assim. Me atende super bem. Eu fiquei muito apaixonada por esse cantinho. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.